Música Daí galera, beleza? Tamo aí com o Aquaman. Fala aí parceiro, como é que é? É galera, tá tranquilo. Diz que o cara tem uma proposta aí que, não sei, diz que não condiz com a situação aí. Que é dar aula de surf no lugar onde não tem praia, nem rio nós temos aí, só o máximo barriguizão ali que é só um jacaré e meia dúzia de pato, né? O que que acontece aí? Como é que... Não, dá pra fazer, galera. Então, a gente viu que Curitiba aí é uma cidade que não tem praia, mas é uma população enorme de surfista. Então, a gente desenvolveu um programa aí específico pra essa galera aí que só tem a oportunidade de surfar no final de semana e quer manter o ritmo aí junto com a sua prancha durante a semana aqui em Curitiba. Legal, e essa galera aí, como é que eles fazem pra chegar até você? Como é que foi a organização disso aí? Como tudo começou? Bom, na verdade, hoje a surfa aí é mais de 23 anos e sou formado em São Físico, fui atrás aí do surf. Em 2005, fui convidado pela Confederação Brasileira de Surf pra cuidar da preparação física dos atletas no campeonato da ISA Games, que é país contra país. Ficamos em segundo lugar, fomos vice-campeão mundial e surgiu a ideia de trabalhar com os atletas. Tive a oportunidade de trabalhar com o Igor Lidantes, Alê Romuni, Jackson André, essa molecada aí que está despontando. Eu fiz um trabalho com eles de preparação física em terra e em água. E esse trabalho em água, acabei trazendo aqui pra Curitiba e adaptando. Vi que dá pra gente estar desenvolvendo um trabalho tanto pra pessoa que nunca vivenciou o surf, que ela quer aprender a surfar, quanto pros caras que pegam onda também. Então a gente faz isso dentro de uma piscina aqui em Curitiba, esse trabalho de condicionamento físico e desenvolvimento técnico do surf. Entendi, então ele abrange toda essa parte do surf em si, não estando em água. Na verdade o pessoal vai estar na água dentro de uma piscina, então. Vai ter uma movimentação, um negócio aí desenvolvido pro cara que ou é sedentário ou já tá na atividade e não ficar encostado, então. É mais ou menos esse aí o projeto aí. Exatamente. Então o que a gente faz? A gente tá dentro da academia Mobdic, é uma piscina semiolímpica aqui em Curitiba, 25 metros. E a gente desenvolve o trabalho com as próprias pranchas e com pranchas específicas de treino. Por que a gente tem umas pranchas específicas? Porque o cara consegue ficar até de pé, fazer exercício de pé, de flexão de braço, dentro da água, dentro da piscina. E faz a simulação do que é o surf mesmo, de estar ali dentro na crowd, mergulhado ali dentro e junto com a turma. Exatamente. Então a gente faz ali o trabalho de remada, faz o trabalho de peixinho, faz o trabalho de subida, faz todo esse trabalho dentro da piscina. E aos finais de semana... E o cara que tá encostado lá, desgraçado, tá encostado lá, como é que a gente faz? A gente leva esse cara lá pra ter aula também? Conseguimos pegar esse iniciante e dar um trabalho no cara? Não, com certeza. Ainda se falar que assistiu o programa aí, tem uma semana fria lá. Aí ó, desgraçado, saia do sofá, vai pra lá e vai ter uma aula com o cara uma semaninha, porque na volta, creio que você vai fechar com ele, porque ficar em casa só engordando e bebendo não é a alegria não, né? E detalhe, Calete, a gente dá continuidade do trabalho, final de semana na praia. Então a gente faz a parte prática também, pra galera que tá iniciando, a gente vai fazer a parte prática, o batismo, que a gente ama o cara... Descer pra praia uma vez. Descer pra praia e pegar a onda realmente. E essa rapaziada que já pega a onda, a gente faz algumas viagens internacionais e sempre a gente tá indo aí pro nosso litoral sul, aí Santa Catarina, Norte Santa Catarina até... Marca-se então uma viagem depois de um mês, dois meses, é mais ou menos uma média de iniciação aí pra... Isso. Legal, legal. E pra quem já tá no condicionamento, vai lá que o cara também vai dar uma instrução pra ficar afiado, né? Isso. Pra poder pegar o mar grande, pra poder se lascar um pouquinho mais aí, né? Exatamente. Exatamente. Então às vezes o cara já pega a onda e tem um ritmo aqui em Curitiba, a gente sabe que todo mundo trabalha e tá na... Tá na correria. Tá na correria. E o cara, pô, quer fazer um trabalho mais específico. Então a gente vai lá na piscina, desenvolve um trabalho de força, um trabalho de velocidade, um trabalho de resistência, um trabalho de apnec, específico. E é individual, o surf é um esporte individual, então eu vou montar uma programação pra cada pessoa, pra cada indivíduo que vai lá, ele tem essa própria programação. Entendi. Então chegou mais gordinha ali, programação dele é uma. Chegou mais magrinha, programação é outra. Com condicionamento é uma, sem condicionamento é outra. Exatamente. Vai lá, cara, e começa essa parada aí que ninguém tá perdendo tempo não e outra é saúde, né, parceiro? É uma saúde. Então a gente costuma dizer que o cara tá cuidando do seu próprio corpo, praticando um esporte que vai lhe proporcionar, fazer umas viagens, conhecer lugares exóticos aí, natureza, saúde total e vai tá praticando aí dentro de Curitiba. E ainda faz o coleguinha no final de semana, a hora que marcou ali, já aprendeu, vai pra praia, liga, comunica, monta a barca e vai pegar onda. Fica barato, fica bom pra todo mundo, todo mundo se diverte. É isso aí então, galera. Tamo aí com a Aquavent, se despedindo hoje. Valeu, muito obrigado, parceiro. Deus abençoe aí. E eu que agradeço aí a oportunidade. Obrigado, Calédio. Obrigado, rapaziada aí da Voltis aí pela oportunidade. E quem assistiu o programa, espero vocês lá uma semana aí, é por minha conta. Podem chegar lá, rapaziada. É isso aí, galera. Valeu, boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho